Música Música Que coisa linda Música Música Você é o calor do mar, no brilho das estrelas, no espírito das cores, no fogo das palmas, sinto o calor. Você é o calor do mar, no brilho das estrelas, no espírito das cores, no espírito das cores, no espírito das cores, no espírito das cores, no espírito das cores. Você é o calor do mar, no espírito das cores.